Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Então me encontra no barzinho da esquina Pra dar um jeito de seguir a nossa sina Eu te prometo, vou te dar o amor do mundo E a partir de hoje você vai ser minha mina Eu tô morrendo de vontade de te ter Do me abraçar de conchinha com você Da mordidinha no canto da sua boca Depois devagarinho vou tirar na sua rua Vai um piseiro, se a pisada acerta vai Se a música inés pelo patrão É pra tocar nos paredões Marcelina, as pernas, vai, vai, vai O sucesso toca aqui Zica, se diz Em nome de Play, salve o estúdio E sabe, pra ter uma saudade de você Uma vontade louca de te ter Eu lembro dos nossos momentos e tá no meu pensamento O nosso amor não pode se acabar Ainda temos muita história pra contar Na sua boca quero um beijo No seu colo quero me aconchique Vou te amar Então me encontra no barzinho da esquina Pra dar um jeito e seguir a nossa cinta Eu te prometo, vou te dar o amor do mundo E a partir de hoje você vai ser minha mina Eu tô morrendo de vontade de te ter Do me abraçar de conchinha com você Da mordidinha no canto da sua boca Depois devagarinho vou tirar a sua roupa Pra matar a saudade Essa saudade louca No nosso amor não pode se acabar Ainda temos, ainda temos muita história pra contar Na sua boca quero um beijo Muito doce no seu colo Eu quero, quero me aconchique Vou te amar Então me encontra no barzinho da esquina Pra dar um jeito e seguir a nossa cinta Eu te prometo, vou te dar o amor do mundo E a partir de hoje você vai ser minha mina Eu tô morrendo de vontade de te ter Do me abraçar de conchinha com você Da mordidinha no canto da sua boca Depois devagarinho vou tirar a sua roupa Pra matar a saudade Essa saudade louca Olha o piseiro Olha o piseiro Essa é a piseira certa, meu patrão Essa é a banda Essa é a piseira O sucesso toca aqui Zica Essa é a piseira certa, meu patrão O piseiro Opa da mega 6x, seu menino Esse é a pisada certa, a banda vai ser cléssico Eu tô morrendo de uma garganta Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o meu supo Minha rapariga Minha mulher respeita o meu, eu sou fã Minha rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Fila minhas teclas, meu aestro, meu dedinho de ouro Bora Marcelinho Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o meu, eu sou fã Minha rapariga Minha mulher respeita o meu, eu sou fã Minha rapariga Ela é rapariga Pensa na rapariga Ela é rapariga É rapariga Joga na pegada do Jackson Ferreira, velho Zica, se diz E olha ela Filha de papazinho Vem dançar na favela E olha ela E o Pajanus Redução Desceu da sua revolta Pra não tirar o paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Vem dançar na favela E olha ela E o Pajanus Vem dançar na favela E o Pajanus Redução E o Pajanus E o Pajanus Você está não sabia, capis É a Cléshistor no Brasil Pá E olha ela E olha ela E olha ela Filha de papazinho Vem dançar na favela E olha ela E o Pajanus Descendo, descendo, revolando até no chão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, revolando até no chão Descendo mais um, que é o ícone Eita, levando Esse episódio acertado E vai sair nos teclados Joga na pegada do Jackson Ferreira Zica, te diz Sem sucesso, a gente toca, menino Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que você esteja bem aqui Eu sempre vou te amar em torno dessas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou na noite um dia Eu quero que você esteja perto de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te Eu tenho saudade de você, sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você dentro de mim Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre eu vou te amar, sempre estar aqui Seja no dia ruim ou no dia não é fria Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver com saudade de você Vem me amar, vem me amar Eu tava no forró, no forró, mas viu Passou um bebinho, assim me pediu Toca aquela, não sei o que fazer Falei com o Marcelinho, toca aquela, Marcela Toca aquela, 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 aquela Choco, choco, choco Eu disse aquela, 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 aquela Aquela, aquela, aquela Choco, choco, choco A barra da igreja, escreve o Brasil e a série dos teclados Olha que eu tava no forró, no forró, mas viu Passou um bebinho, assim me pediu Toca aquela, não sei o que fazer Falei pro tecladista Toca aquela, toca aquela lá Aquela lá, aquela, 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 aquela Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá Eu disse aquela, 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 aquela lá, 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 chama! Dicas e Dias Sucesso novo Forró e pisada serve O sucesso toca aqui Vou te dizer Tenho dinheiro, tenho casa de praia Então por favor De falar Se isso importa, eu quero que você saia Porque isso não é amor Mas se você deseja ter uma reação E entregar pra mim seu coração Chega perto de mim Prometo vou fazer o que eu puder E agora você vai ser minha mulher E vamos viver assim Se eu te beijar, você me beija de volta Se eu te agarrar, você me agarra Eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Se eu te beijar, você me beija de volta Se eu te agarrar, você me agarra Eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Então beija e beija Agarra, agarra No escuro do meu quarto Eu sou todo seu Então beija e beija Agarra, agarra Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Então beija e beija Agarra, agarra No escuro do meu quarto Eu sou todo seu Então beija e beija Agarra, agarra Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Se a pisada acerta, meu patrão Marcelinho, Nasteca Essa é pra tocar nos paredões Os que nesta papai vão de mão O sucesso toca aqui Se você deseja ter uma paixão E entregar pra mim seu coração Chega perto de mim Provento vou fazer o que eu puder E agora você vai ser minha mulher E vamos viver assim Se eu te beijar, você me beija de volta Se eu te agarrar, você me agarra Eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Se eu te beijar, você me beija de volta Se eu te agarrar, você me agarra Eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Então beija, me beija, agarra, agarra Escuro do meu quarto, eu sou todo seu Então beija, me beija, agarra, agarra Sou eu quem comando, o seu corpo é meu Então beija, me beija, me beija, agarra, agarra Estouropa, estouropa Estouropa Tô a pessoa certa para ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha no meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha no meu celular Foi esse amor que me pegou Pegou de jeito dentro do peito Agora eu vacilei Até o doce eu apaguei Eu mudei de estar aqui hoje, tô comportado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha no meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha no meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha no meu celular Eu disse bem, não vá, não se vá, bem, não vá Tome a senha no meu celular Tome a senha no meu celular